O que você está comendo o que você falou? Filé mignon. Que é na verdade o que? Filé mignon. Que é pão com mortadela. Olha só aqui pertinho. Vou ver que é verdade. Tá. Viu? Tá gostosa essa pão com mortadela? Pão com filé mignon? Tá gostosa? Tá gostosa, tá? Vai aparecer a barata. Vai aparecer a barata. Bom dia. Bom dia, bom dia. A Moura está comendo um pão com filé mignon. Eu caí da fora. O negócio da mão. Ela caiu lá fora de novo hoje. Você já cortou a língua, né? Ela já está comendo lá, gente. Graças a Deus, ó. Está comendo filé mignon dela. Filé? Filé? Mignon. Vamos comer outra dela. Filé? 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 Obrigado.